Programa é show com Cuiabano Lima, oferecimento sabe em água mais que barato, é o menor preço sempre. É a Compitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. A Compitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Dá mais um repicado nesse berrante pra começar o programa. E arrepia aí esse povão. Estouro da boiada, estouro da boiada, vai. Pensa num homem que entende chifre, é o Tião. Um chifre de berrante, né Tião? Bom dia a você que está em casa, obrigado Tião do céu. Pra você eu tiro meu chapéu, começa agora mais um programa é show. Aqui na Band TV Clube Ribeirão Preto, toda a nossa região ligada. Obrigado, sejam muito bem-vindos. Com muito prazer, com muito carinho, estou tendo orgulho de receber esses convidados de hoje. Obrigado mais uma vez a nossa banda. Luizinho no violão, Marcelinho na bateria, Alcimar também no violão, Lohana Sanfona e o Marcão no contrabaixo. Recebendo meus parceiros, meus amigos, grande Gabriel. Como é que você está, Gabriel? Bom dia, meu irmão. Melhor agora na Cuiabana, satisfação. Bom tempo, que bom que você veio de novo. Pra mim a satisfação está do seu lado. Rodando muito. Opa, graças a Deus. Tem ido lá pro Goiás, pra sua terra? De vez em quando nós vamos pra lá. Caldas Novas, né? E vou muito pra Minas, é. Caldas Novas, eu vou aí 10 anos lá. Caldas Novas, terra boa. É, boa demais, né? Que sempre me acolheu muito bem lá, eu gosto demais de Caldas Novas. Não, Caldas Novas tem uma história muito bacana que... Na época da dupla, Zé Henrique e Gabriel, a gente começou lá. E de lá nós viemos pra São Paulo, e eu moro em Jundiaí já há algum tempo. Mas Caldas Novas foi o começo de tudo. Obrigado, Gabrielzinho, grande Gabriel, grande artista, grande intérprete, um dos caras que tem um respeito aí de todo o mercado da música sertaneja, 20 anos de sucesso, desde quando a época de Zé Henrique e Gabriel, e ele agora na carreira solo, fazendo um trabalho incrível no Brasil, trazendo novos projetos, novas canções, e sempre também relembrando as canções da dupla Zé Henrique e Gabriel. Gabriel, um grande parceiro, um grande irmão, que mora no nosso coração. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Cuiabano. Satisfação mais uma vez, tá? Você é linda, lindo lenda. Luiz Henrique e Léo, primeira vez. Aô, Cuiabano. Primeira vez aqui, né? Primeira vez aqui. Que honra a gente estar participando desse programa maravilhoso que é o E-Show, com a sua presença, que apesar de ser um cara super novo, você já é um monstro da nossa música sertaneja, do rodeio brasileiro, já é um patrimônio nosso, já. Então, pra gente é um carinho muito grande. Eu fico feliz pelo pertencimento. Luiz Henrique e Léo, né? De Teodoro Sampaio. Luiz Henrique e Teodoro Sampaio. Eu sou lá de Teodoro. E o Léo de Birigui. Eu sou de Birigui. E hoje o nosso escritório é na cidade de Birigui também. Ah, legal. Um abraço pra todo mundo aí, tanto de Teodoro Sampaio como de Birigui, né? Trazendo seus filhos da terra, dessas terras queridas e abençoadas. Um abraço a toda a população, a todos os telespectadores de Teodoro Sampaio e de Birigui. São 13 anos de carreira, começaram naquelas receitinhas simples, né? Tocando pra galera aí nos bar, restaurante, universidade, república. Na verdade, a gente mentia pra família que fazia faculdade. A gente sempre gostou de cantar. E a nossa história começou na cidade de Ilha Solteira. De lá pra cá já são 13 anos cantando. É isso aí, gente. O destaque foi a música Hoje Eu Tô Terrível, o qual o Cristiano Araújo gravou e hoje traz novos trabalhos que já estão se destacando. Chegando a 100 milhões de streams nas plataformas digitais. Ô, louco, meu. Ô, louco, meu. Tá crescendo, graças a Deus, né, Cuiabano? É isso aí, é trabalhando, crescendo, trabalhando, absorvendo, aprendendo, levando a música, a arte, o sonho e tornando tudo realidade. Isso é o trabalho nosso, do nosso dia a dia na arte, na música, na cultura, levando alegria, entretenimento pra você que tá em casa através do nosso programa e cada um de nós aqui nas nossas agendas do Brasil inteiro. Pela ordem de chamada, eu vou com meu irmão Gabriel aqui, se for permitido por vocês. Grande Gabriel, vamos lá, gente, é Gabriel. Simbora, morro de saudade, mais ou menos assim, ano lá maior. Nem saio, não é nada. Morro de saudade, longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a duzentos por hora, batendo no peito, criadas querendo voar. Sua voz me chama, eu grito, seu nome é o vento, e o meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde, buscando seus olhos no mar, olhos cor da noite, pratando voar. Vem! Eu morro de saudade, longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a duzentos por hora, batendo no peito, criadas querendo voar. Sua voz me chama, eu grito, seu nome é o vento, e o meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde, buscando seus olhos no mar, olhos cor da noite, pratando voar. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo pra você. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo, vai seu poder. Aí ó. Uh yeah! Uh yeah! Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo, vai seu poder. Tô voltando agora mesmo pra você. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo, mais uma vez, vai. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Sucesso, grande Gabriel! Obrigado, e o satisfação é minha. Bom demais, você que tá em casa, curte aí, que o Gabriel hoje ele veio com tudo pra trazer os grandes clássicos da sua carreira, recebendo o Luiz Henrique e o Léo, né cara? Pela primeira vez. Cuiabana, primeira de muitas, se Deus quiser, né? A primeira vez é inesquecível, né? Vamos pra cima com eles agora, ouvindo? É Luiz Henrique e o Léo, pra eles eu tiro meu chapéu, aqui não é show Prepara-se embora! A gente vai fazer Amores Rasos, que é uma canção que a gente gravou com o Henrique e o Diego 2017 com entre as 100 músicas mais tocadas do Brasil Tocou bastante aqui na região também, né? Graças a Deus, cara, e levou a gente Brasil a fora e com os shows também Se embora de Amores Rasos? Aqui não é show! Tô de cabeça tonta, reflexo da noite passada Hoje veio a dona, junto com a ressaca Mas agora eu preciso tomar vergonha E dois copos de água Não consigo nem te olhar no rosto Ontem sentia ciúmes Hoje sinto desgosto Você mudou seu poço De primeira opção Pra nem pintada de ouro E o problema é que a gente mergulha fundo Em Amores Rasos Olha como nada é por acaso O problema é que a gente mergulha fundo Em Amores Rasos Olha como nada é por acaso Onde tem fumaça tem fogo Acreditei na língua do povo E fui seguir seus passos Onde tem fumaça tem fogo Acreditei na língua do povo E foi o seu fracasso Luiz Henrique Léo Foi a boa no mesmo E Gabriel Eu não consigo nem te olhar no rosto Ontem sentia ciúmes Hoje sinto desgosto Você mudou seu poço De primeira opção Pra nem pintada de ouro E o problema é que a gente mergulha fundo Em Amores Rasos Olha como nada é por acaso O problema é que a gente mergulha fundo Em Amores Rasos Olha como nada é por acaso Onde tem fumaça tem fogo Acreditei na língua do povo E fui seguir os seus passos Onde tem fumaça tem fogo Acreditei na língua do povo E foi o seu Só mais uma vez O problema é que a gente mergulha fundo Em Amores Rasos Em Amores Rasos Olha como nada é por acaso Onde tem fumaça tem fogo Acreditei na língua do povo E foi o seu E foi o seu fracasso Obrigado Obrigado Muito bom Muito bom, hein Eu estou com o Savenhago Savenhago, ó A rede forte do interior Savenhago, obrigado Xalim, Toninha, toda a família Murilo A toda a família Savenhago São quase 70 lojas No interior do estado de São Paulo Expandindo cada vez mais Sucesso absoluto no Barretão Esse ano, hein Savenhago com Cuiabano Limim Barretos Aqui no programa é show Sempre as lojas Com muito conforto Excelentes produtos Um atendimento nota mil É Savenhago A família Savenhago A rede forte do interior Expandindo cada vez mais Região de Campinas Todo o interior do estado Tamo junto Obrigado pela confiança de vocês Savenhago A rede forte do interior Não tem igual Luiz Henrique, Léo, Gabriel Pra você, chapéu, tira Vamos cantar essa Vamos tomar uma Opa Qual que você vai agora, meu irmão? Vou fazer uma Também um dos grandes sucessos Da época da dupla Chama O Que Combina Comigo É Você O Que Combina Comigo É Você Gabriel, aqui não é show Manda moda, meu irmão O que combina com o frio É cobertor O que combina com a noite É o ar Praia e mar só combina com calor O que combina com festa Namora O que combina com sede É água doce O que combina com riso É prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo É você, 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 você Todo anjo É cupido de alguém O anjo que te flechou Me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar com a gente Combina Não tem Ninguém Combinar com a gente Combina Ninguém O que combina com sede É água doce O que combina com riso É prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo É você, 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 você Todo anjo É cupido de alguém O anjo que te flechou Me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar com a gente Combinar com a gente Não tem Ninguém Combinar com a gente Combina Ninguém Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou Me acertou também Uma flecha em dois corações Combinar com a gente Combina Não tem Ninguém Combinar com a gente Combina Ninguém Combina ou não combina Tá tudo combinado Tá tudo combinado Tudo combinado É isso aí Tudo combinado A gente vai pro intervalo comercial E volta já Segura aí É show No Sabemago Sua economia tá garantida Porque aqui é sempre Garantia de procedência Bons serviços E grandes ofertas Você encontra no Sabemago Viu só Quanta oferta No Sabemago É assim Essa vai ser Sua nova casa Bem-vindo A Matriz dos Artistas Aqui você vai ter toda uma estrutura Que vai atender Cantores Duplas Bandas Aqui você faz o seu gerenciamento artístico Planeja Produz seus vídeos Músicas Ensaios Estúdio completo Faz sua divulgação Edita Finaliza Seus DVDs Clipes Shows Tudo em um só lugar Na Matriz dos Artistas São mais de mil projetos finalizados Faz toda a diferença pra mim Aqui a casa é sua Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Um espaço diferenciado Com um mix completo E mais de sessenta marcas de pneus Estamos falando do Empório dos Pneus Empresa especializada na comercialização de pneus Para carros de passeio Utilitários Caminhões e tratores Com montagem Alinhamento e balanceamento O melhor orçamento de Ribeirão E sem enganação A Empório dos Pneus Não comercializa peças Apenas pneus Com a garantia E a segurança Que o cliente merece Agora em dois endereços Avenida Francisco Junqueira Mil setecentos e noventa e cinco E na rua Pedro Giroto Mil cento e quinze Na zona sul No bairro Nova Aliança A Frutê Traz o campo Até você e sua família Sucos 100% natural Feitos com frutas selecionadas Sem conservantes Não é pasteurizado Mantendo todos os nutrientes E principalmente Preservando o sabor da fruta Nossa linha Conta com sucos De laranja e tangerina Sem adição de açúcar E temos também Sucos de uva Caju Maracujá Goiaba E limão Venda Atacada e varejo Com condições especiais Para revendedores Ou chame nosso delivery A Frutê Vida saudável Pra você No Sabenago Sua economia Tá garantida Porque aqui é sempre Mais Mais que barato Eu vendo a preço sempre Garantia de procedência Bons serviços E grandes ofertas Você encontra no Sabenago Viu só Quanta oferta No Sabenago É assim Mais Mais que barato Eu vendo a preço sempre E aí Muito bom, adorei, muito bom. Começou com tudo, eu gosto da adrenalina. Um beijo pra você do Cuiabano Lima, bom dia, seja bem-vindo, você que tá chegando agora no nosso segundo bloco do Programa É Show, aqui na Band, todos os domingos, nove da manhã, obrigado você que tá em casa, toda a nossa região. Gabrielzinho, vamos de música e modão. Vamos embora, essa canção aqui é uma canção que eu gosto demais e eu resolvi regravá-la, já é um grande sucesso com outras duplas, inclusive o Pena e Gabriel, Guilherme Gustavo e eu também gravei, mais ou menos assim. Bora. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra acontecer. E aí? Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você, meu olhar, que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar pra sempre Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você, meu olhar, que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar, sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Obrigado! Bom demais da conta! Moda boa! Não tem uma que a gente não... Que a gente não goste, né? O que você faz aí, você sempre... Por onde passa aí fazendo... E levando teu sucesso à frente, né cara? Eu acho que isso deu uma relevância muito importante, assim, pra música Eu sempre considerei muito Então a gente tem o maior respeito por essa história de 20 anos aí De muito trabalho aí, parabéns, viu? Muito obrigado, Cuiabano E obrigado por ter vindo, viu cara, de coração Que isso, imagina Tamo junto sempre É um prazer, como eu disse aqui Bora! Bora demais! Vamos sim! Essa próxima música... Luiz Henrique, Léo A gente teve a honra de ser gravada pelo eterno Cris Araújo É uma composição do Luiz Henrique E foi o combustível pra gente realmente seguir em frente Atrás do nosso sonho Bora então! Vamos lá! Essa aqui todo mundo conhece, bora! Hoje eu tô terrível! Quem tá aí em casa, bora cantar juntinho com a gente É assim, ó E ela não quis me namorar Perdeu! Tô muito bem solteira Agora quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta Meu Deus! Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou gostoso, pode conferir meu bem Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem ir pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha, hoje não vai prestar Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Agora quem não quer sou eu Cheio de mulher à minha volta Meu Deus! Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra romance é off, pra balada é disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível É Opa! Muito obrigado Isso aí foi sucesso demais, né? Pra romance é off, graças a Deus Foi, cara, ficou entre as 10 músicas mais tocadas do ano Vocês gravaram primeiro É, foi a última música de trabalho do Cris também Ela marcou muito uma trajetória que a gente se conheceu Ele foi muito rápido, né? A gente se conheceu, ele gravou a música, fez sucesso no Brasil inteiro Depois, infelizmente, a gente teve essa perda muito grande Mas marcou muito na nossa Ficou o legado do Cris, né, cara? Ficou um legado muito grande Não só como artista, mas como pessoa também A gente aprendeu muito E levou isso pra nossa carreira até hoje Legal! Bom demais! Empório dos Pneus, a loja mais bem avaliada de Ribeirão Preto São mais de 50 marcas, é uma loja multimarcas de pneus, agrícolas, de carga, passeio e também pra picapes No Empório dos Pneus, o orçamento da entrada é o mesmo da saída Não trabalhamos com peças e não tem empurra, empurra de serviço Então é tudo feito com a maior transparência Só aquilo que você realmente precisa Dá uma ligadinha na Empório dos Pneus Eles atendem em dois endereços O Ana Francisco Junqueira 1795 Que você já conhece o telefone É 3515 9970 E tem também uma loja recém-inaugurada na rua Pedro Giroto Número 1115 No Nova Aliança, o telefone é 3515 7904 Eles prepararam uma condição super especial pro nosso público aqui do programa É show em pneus agrícolas Atenção você do agronegócio Também pra pneus de caminhão, caminhonete e ônibus Então não perca tempo Você que está assistindo o programa Procure já Pesquise a reputação da loja antes de comprar Empório dos Pneus Aqui você pode confiar Bora então, Gabrielzinho? Bora mais uma? Bora Essa música aqui, Cuiabana, é uma música de autoria minha E ela se tornou um grande sucesso nas vozes de Rio Negro e Solimões Inclusive eles regravaram ela agora com participação de Henrique Juliano E eu também gravei no meu projeto com participação do Edson Hudson Simbora meu povo! Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Juliano Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro amor Ando fugindo de tudo Mas não te esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me deixou Por isso não me ligue mais pra saber se estou bem Mas sabe que não estou Mas sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Que você vai me entender O amor que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 Por causa dessa música É uma música que não pode faltar No repertório deles Eles gravaram uma outra também Que não tocou tanto quanto essa Mas eu tenho duas grandes canções Que eu tenho o privilégio de dizer Que foi gravada pela dupla Rio Negro Solimões Muito bom É história São lenda Demais da conta Bora então Meus meninos Eu vou mandar Manda outra emendada Que depois eles vão emendar Duas de cá Bora Essa música coiabana Eu gravei com participação Da dupla Fernando Sorocaba Essa foi a primeira canção Que eu lancei em carreira solo E ela fala disso De balada De farra De fim de semana Essas coisas todas aí É com vocês hein É farra que fala É farra que fala É farra que fala Tô pronto É pinga que vira Tô louco Se você é o cara Me peita no copo Me desce mais outro E mais outro E mais outro É farra que fala Tô pronto É pinga que vira Tô louco Se você é o cara Me peita no copo E mais outro 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 É farra que fala É farra que fala É pinga que vira É fofo É pinga que vira É pinga que vira Tô louco E mais outro E mais outro E mais outro Tô pronto. Boa demais, esse é o Gabriel. Pensa na rapidez que foi essa música. Ela é pesada, ela é estilingue. Gente, a gente vai pro comercial e volta já pro último bloco. Segura aí, é show, volta já. No Sabe Água, sua economia tá garantida, porque aqui é sempre... Mais, mais que barato, é o menor preço sempre. Garantia de procedência, bons serviços e grandes ofertas você encontra no Sabe Água. Viu só quanta oferta? O Sabe Água é assim. Mais, mais que barato, é o menor preço sempre. Você precisa conhecer o melhor pesquipague de toda a região, Pesqueiro do Bota. A maior estrutura em seis tanques integrados pra pesca esportiva e pesquipague. Em um local cercado de natureza e bem-estar pra você e toda a sua família. Porções que só aqui você vai encontrar. Sashimi caipira, traíra desossada, entre vários outros pratos que vão te encantar. Shopping Antártica trincando e drinks especiais fazem parte deste grande sucesso. E aos sábados e domingos, costela e picanha na brasa. Pesqueiro do Bota, não basta ser bom, tem que ser o melhor. Agora em Ribeirão, o sabor do campo ficou ainda mais perto de você. Estância Caipira, restaurante e pizzaria. Traz uma diversidade de pratos, self-service, sobremesas e no jantar, rodízio de pizzas. Pra aguçar os paladares mais exigentes. Conheça a nova Estância Caipira. Sem taxa de serviço e estacionamento gratuito. Avenida Presidente Vargas, mil e cem. Um espaço diferenciado com um mix completo e mais de sessenta marcas de pneus. Estamos falando do Empório dos Pneus. Empresa especializada na comercialização de pneus para carros de passeio, utilitários, caminhões e tratores. Com montagem, alinhamento e balanceamento. O melhor orçamento de Ribeirão e sem enganação. A Empório dos Pneus não comercializa peças. Apenas pneus com a garantia e a segurança que o cliente merece. Agora em dois endereços. Avenida Francisco Junqueira, 1795. E na rua Pedro Giroto, 1115, na Zona Sul, no bairro Nova Aliança. Afro T traz o campo até você e sua família. Sucos 100% natural feitos com frutas selecionadas. Sem conservantes, não é pasteurizado, mantendo todos os nutrientes e principalmente preservando o sabor da fruta. Nossa linha conta com sucos de laranja e tangerina sem adição de açúcar. E temos também sucos de uva, caju, maracujá, goiaba e limão. Venda, atacada e varejo com condições especiais para revendedores. Vendedores ou chame nosso delivery. Afro T, vida saudável para você. No Sabemago, sua economia está garantida. Porque aqui é sempre... Mais, mais que barato, é o menor preço sempre. Garantia de procedência, bons serviços e grandes ofertas você encontra no Sabemago. Viu só quanta oferta? No Sabemago é assim. Mais, mais que barato, é o menor preço sempre. Quero chamar aqui no quadro Seu Talento é Show. Vem cá, Gabriel Cruz. Alô, menino. O Gabrielzinho já tirou uma foto ali comigo. Gabriel Cruz. Bom demais. Gabriel. Prazer, viu, gente? É outro Gabriel. Muito sucesso para vocês. É o Gabriel. Esse é o Gabriel sem cruz. Esse é o Gabriel com cruz. Com cruz. É isso aí. É isso aí. Bom demais. Gabriel Natural, lá de São Paulo, na capital. Mora em nossa região, na cidade Bebedouro. Vizinha Bebedouro? Isso, Bebedouro. Nossa vizinha Bebedouro ali, meus amigos de Bebedouro. Um abraço ali. Eu tenho grandes amigos. Zé Geraldo, Zé Francisco. Obrigado de coração a todos vocês. Meus parceiros lá, o prefeitão Lucas, Fernando Galvão. Tenho grandes amigos lá em Bebedouro, viu? Os meninos é bom demais. Sempre apoiando a gente, viu? Meu amigo lá do Yuri, lá do Boi Brabo. Tem o Yuri? O Yuri é amigão, meu. Meu parceiro Amira, o Yuri, o Danilo. Gosto demais deles. Ah, se aquela picanha chama a gente. Ah, é diferente. Um abraço aí, Boi Brabo. Obrigado a vocês. Está morando lá em Bebedouro e veio fazer uma participação bacana aqui com a Gênero É Show. É isso aí. Seja bem-vindo. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, com o Gabriel, com a Yabana, os meninos aqui. Não conhecia, mas hoje, prazer, viu? Luiz Henrique e Léo, os caras são firmes. Os caras são bons demais, rapaz do céu. Obrigado, irmão. Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns. Vamos lá, vamos de moda aí. Está com umas modas. Vamos lá, direto de São Paulo, agora morando no interior, Bebedouro, essa cidade querida, amada. Gabriel Cruz. Vai que vai. Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra isso Eu não me esconder Eu sei das noites vagas do seu amor Aproveito, eu vejo, magoei Minha dor Tentei te esquecer, não deu Eu sei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a cidade Faço tempo, eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei, mas não dá pra esconder Eu sonhei das noites vagas Com seu amor O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Eu sonhei das noites vagas com seu amor Oh, minha paixão sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a cidade mais Passo tempo, eu não esqueço de te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Rapaz, que honra Ele matar a saudade da época que ele era segundinho Te atrapalhei, não foi? Você é doido Vamos mandar mais uma Bora então com o Gabriel Cruz Essa é boa demais Adoro a Barbocedo, Daniel Vamos que vamos Tá no meu paladar Tá no meu olhar olhando Seu amor, meu amor Fica lá teixão Fica lá teixinho Tá no meu coração Na luz do luar Luando Foi bem pegando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando eu não tô legal Se sou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo Te amo Afim de ficar com você Mais um do tempo Vem cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma de chuva Eu adoro pra você Quando eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz Amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando eu não tô legal Se sou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo Te amo Tô a fim de ficar com você Tô a fim de ficar com você Tô a fim de ficar com você Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz ser feliz Me faz ser feliz Amor que existe entre nós dois Tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer É amor que não se impede Aô, paixão Bom demais da conta, relembrando aqui o nosso sucesso Do nosso querido Daniel, grande cara Obrigado, Gabriel Cruz Acho que ele é fã do Daniel, hein? É, sou muito fã Bom demais, bom demais, Daniel, bom demais Lá em São Paulo você ouvia música sertaneja? Vixe, bom demais Ele falou vixe porque já tá no interior, cabal Já pegou, já vacinou Eu sou assim, eu nasci em São Paulo Mas eu vim pra Bebedouro, eu tinha 4 anos de idade Ah, então você... Você é nosso, você é nosso Obrigado, Gabriel Cruz Prazer, viu? Vocês é bom demais Prazer pra vocês Aquela piada, viu? Você gosta demais, eu gosto de música sertaneja Vixe, vixe, vixe Valeu, gente Falou, Gabriel Cruz Obrigado Luiz Henrique Léo Com a música de trabalho agora que eu comentei agora há pouco Bom demais, vamos mostrar pro público então, não é show? Bora Vamos concretizar o sucesso dela aqui no programa do Cuiamano Que honra Vamos embora então Luiz Henrique Léo Expectativa de ficante Ó Duas da manhã E eu pesquisando pacote pra dois de viagem Que viagem E pra piorar E pra piorar Pego a data de nascimento dela com a minha pra ver se o nosso signo bate Que raiva que eu tô de mim por me iludir assim Não é possível que eu caia Depois de tudo que eu vivi Ainda não aprendi Que quando o beijo é bom É melhor não repetir Eu tô criando expectativa conficante Mesmo sabendo que não vai passar de uns pega interessante Eu tô criando expectativa conficante Mesmo sendo só um contato na sua lista gigante Eu vou Eu tô Pedindo pra sofrer Eu tô E raiva que eu tô de mim por me iludir assim Não é possível que eu caia Depois de tudo que eu vivi Ainda não aprendi Que quando o beijo é bom É melhor não repetir Eu tô Criando expectativa conficante Mesmo sabendo que não vai passar de uns pega interessante Eu tô Criando expectativa conficante Mesmo sendo só um contato na sua lista gigante Eu tô Criando expectativa conficante Mesmo sabendo que não vai passar de uns pega interessante Eu tô Criando expectativa afirma Mesmo sendo só um contato na sua lista gigante Eu tô Criando expectativa conficante A lista tá gigante Essa tá dolorida hein rapaz Parabéns Que música Muito boa Obrigado cara E a intensidade que eles entregam ela né Muito boa Não não Além da música ser boa os caras Manda bem Manda bem Manda bem Vocês são referência Virei aqui 10 mil vezes só pra receber esses elogios Muito bom Vai Gabrielzinho Essa música aqui eu acho que é uma continuação da música ali do Luiz Henrique e Léo Depois que você casa e tudo tem aquele romance Aí a música Aí a vida se torna o que fala essa música aqui ó Extinto Animal no Fá Maior Bora Dizem que o homem tem instinto animal Eu sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor Fica frágil, bobo e caçador é caça É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem Sonhar teu sonho Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela Não tem segredo do amor Não tem mistério, a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro É coração Não tem segredo do amor Não tem mistério, a paixão Que uma costela foi gerar um ser original Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela Esse instinto animal Então tem que ter o dom de apaixonar, não tem segredo do amor Gabrielzinho, grande Gabriel Ai, ai, ai Quando eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade Eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Eu sei o quanto eu errei Você me aborreu, eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão Eu assumo que não cuidei bem de nós dois Que delícia passar o domingão com vocês Duas honras simultâneas aqui pra nós Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz, eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa, perdão eu assumo Que não cuidei bem de nós dois Valeu turma Obrigado, é show, é show Obrigado Gabriel, obrigado Luiz Henrique, Léo Valeu meu povo que tá nos acompanhando até agora Valeu, domingo que vem tem mais Fique com Deus E Deus abençoe, valeu! Saúde e paz! E Deus abençoe, valeu!